As autoridades de Xangai começaram a evacuar nesta quinta-feira um bairro residencial após a confirmação de ao menos três novos casos de covid-19. Estas foram as primeiras infecções detectadas na megalópolis chinesa desde novembro. As autoridades, que não informaram quantas pessoas da área estavam sendo transferidas, aumentaram o número de testes diagnósticos realizados na área. Duas das pessoas infectadas trabalham em hospitais e são vizinhas. O terceiro caso foi detectado em um dos contatos destas pessoas. Xangai, com uma população de 25 milhões, não registrava nenhuma nova infecção local da covid-19 desde novembro. Mas detectou um caso importado no final de dezembro um estudante que voltou do Reino Unido e foi diagnosticado com a variante britânica do vírus. A China, país mais populoso do mundo, registrou os primeiros casos do novo coronavírus em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan. Nesta quinta-feira, a China anunciou 144 novos casos, a maioria no nordeste do país. De acordo com os dados oficiais, 4.635 pessoas morreram pela doença no país até agora, enquanto a pandemia matou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo.